É uma característica, assim, eu acho que a graça de ser Vasco, a graça de torcer pro Vasco é essa emoção desmedida a todo momento, a torcida é assim porra, é, joga a pedra no ônibus na segunda e quarta-feira lota a São Januário com declarações de amor e eu acho que é um pouco da graça de ser Vasco assim, é você viver nessa montanha russa usar o teu clube, né, pra viver nessa montanha russa de emoções que é maravilhosa torcida do Vasco é conviver com isso, né, ter o contato com a torcida do Vasco foi uma das melhores experiências da minha vida, assim, de na gente, que no final das contas, o que a gente quer? a gente quer ser um bom profissional, a gente quer acertar mas no final das contas, a gente tem a chance de, através do teu trabalho, deixar uma multidão feliz, cara uma multidão que é cheia de problema o final do nosso trabalho é esse o final não é tirar uma foto com a taça porra, só vou na Centauri e tiro, sabe, uma coisa assim de tanto faz, agora quando você tem o poder de deixar essa galera feliz é uma coisa, assim, impagável então, e a torcida do Vasco era uma coisa impressionante assim, o jeito que eles vivem o amor pelo time é uma coisa única pra mim é uma coisa única, assim eu vi poucas vezes na minha vida entendi o, você, assim sem querer provocar vocês dois não, não não, mas é